Tem treinador que acaba com o elenco. A gente sabe disso, né? Só você vê o que aconteceu no Flamengo. O Palmeiras é o vexame por não ganhar os títulos. O Palmeiras, do jeito que tá, vai ter uma limpa geral pra mim, Veloso. É, agora tem muitos garotos, né? Acho que alguns vão sair mesmo. Eu acho que até o Breno Lopes deve sair. Pra mim, o Flaco Lopes tem que também procurar um outro espaço sem emprestar. 50 milhões, né? 50 milhões. Mas também não dá um chance. E pra abrir espaço pra outros jogadores também. Também não quer dar um chance pra ele jogar. Não, mas deu chance, mano. Deu pra caramba. Quase todo jogo ele entra, mano. Quase todo jogo ele entra e não consegue se firmar. Ou esse Luiz Guilherme também. Eu não sabia, o Flaco é a história... Falou agora pra mim aqui, que é a contratação mais cara da história do Palmeiras, né? É 50 milhões. 50 milhões. Que isso, cara? 50 milhões. Quem ligou? Quem contratou? Quem contratou? Quem contratou? Foi essa diretoria. Abel Ferreira, que pediu. Mas pra ele ninguém fala nada. Ah, ele pode. Ele pode tudo. E outra coisa, hein? Só porque o Dudu saiu... Pô, um treinador... E o Dudu não fez uma boa temporada. Isso. Não fez uma boa temporada. Sai um gerente, perde tudo. Eu quero ver um bom comandante agora. Porque o Dudu saiu, o Palmeiras... Ele... Ele é o responsável pro Palmeiras não ganhar Libertadores. Soberbo. Quando passa a falta de humildade, quando vem a falta de educação, quando vem tudo isso junto, é nisso que dá. Que, por sinal, o Palmeiras não é que jogou mal só esse jogo. O Pabel Ferreira não ganha jogo. O time joga mal. Rafael Veiga, mal há muito tempo. Substituiu mal. Escalou mal. É o maior responsável por isso. Aí nós aqui achamos que é legal o cara maltratar jornalista, maltratar repórter. Pô, pera um pouquinho. Você está numa decisão pra ir pra final da Libertadores. Pô, o que que os jogadores têm mais respeito pelo Abel Ferreira? É a postura dele como treinador. O cara vai embora na hora dos pênis. Eu nunca vi isso. Contrário do que alguns dizem. O treinador não gosta do A, não gosta do B, não gosta do C. Porque dizem. E dizem nisso com maldade. Fazem-no com maldade e fazem-no até pra criar polémica, pra ter gente que vê. Eu não me revejo nesse tipo de jornalismo. Eu não me revejo. Mas também não vou dar tempo de antena. Ouço e gosto de ouvir. Tenho cabeça fria e coração humilde. Eu perdoo todo mundo, mas eu não esqueço. Eu perdoo tudo, mas não esqueço. E o Breno é um... Como te disse ao teu colega há um pouco, é um... É dos jogadores... É o único. O único jogador que pode reclamar disso. Quer dizer, o treinador não teve os mesmos olhos comigo do que teve se calhar com outros aqui dentro. É o único. E eu sei disso. E já o disse isso a ele, digo isso aos meus jogadores. E por isso é que o meti. Fui buscá-lo outra vez, resgatá-lo, mas é tudo o mérito dele. É mais fácil crucificar ou arranjar um culpado como um jogador. Parece que matou alguém, parece que fez um crime ou assaltou alguém. E no futebol tudo se transforma em uma coisa inacreditável. Assim fôssemos tão rigorosos e exigentes, nas outras áreas da sociedade brasileira seríamos muito melhores. Mas infelizmente, o futebol é como é. Não sou eu que vou mudar. A única coisa que eu procuro é mudar a mentalidade dos meus jogadores. Conhecer a imprensa brasileira. Conhecer os jornalistas. Conhecer os mídia. Conhecer as redes sociais. E aprender a lidar com isso de forma natural. Essa também é uma minha missão enquanto profissional de futebol. Enquanto professor. Enquanto educador. É ajudar os meus jogadores da melhor forma que sei que posso. Ao contrário do que algumas más línguas dizem. Porque tem claro a intenção de influenciar de forma negativa o Palmeiras. Influenciar de forma negativa os jogadores de Palmeiras. Influenciar de forma negativa o treinador de Palmeiras. Essa pressão maliciosa. Porque no futebol há formas de criticar. Há formas de ser agressivo. Mas também há formas de ser ofensivo. Infelizmente aqui. Muitas pessoas quando pegam no microfone. E o metem na boca. São ofensivas. E isso. Nós antes de ser jogadores somos homens. Temos família. Temos filhos. Temos pais. E por isso que muitos deles. Como todos nós. Pois pensamos. Se vale a pena continuar. Ou então mudar. Ir para o outro lado. Ir à procura de outro tipo de contexto. Arrogância. Falta de humildade. Não tem nenhum respeito. Mostrou o seu Abel Ferreira. O quanto ele quer ser protagonista. Não colocar o Henrique para jogar como titular. E ficar com os dois laterais. E tomar o gol do Cavani. Em cima dos dois laterais. Que não estavam marcando. E aí o Gustavo Gomes tem que fazer a jogada. E falhou também. E aí. Tudo veio a cavalo. Não ganha a Copa do Brasil. Que o São Paulo ganhou. Não ganha a Libertadores. E mais uma vez. Vai ficar sem Mundial. E aí. Flores. Vai embora. E fica. Num vestiário. Na hora dos pênaltis. Para ir para uma final. Que treinador é esse? Que coisa ridícula é essa? E aí. Vocês palmeirenses. Acho que ele está certo. Está tudo bem. Só deu cavadinha. Pum. Para cima. Para cima. O Boca. É o Boca, né? E aí. Está aí. Não vão ter Mundial.